Ai, eu vou até gravar que essa partida vai ser graça Mano, é dual top mesmo, velho Socorro, Cosma Que dá quebra Parabéns, que eu não vou precisar É de Plasma ou não Começando a doer os que, hein, Mastery Meu Deus, velho, esse Magnata joga demais no top, velho Agora você já, ota nele, ota nele, ota, 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 meu Deus, velho, demorou demais, velho Boa, moleque Ai, o papai ama isso Rápido, faz rápido Aqui, ó Cara, achei que você ia dar uma moralzinha Fica aqui, fica aqui Vem, 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 Manfit Vem, Manfit Vai, 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 continua agora que eu cheguei, desgraça Aqui, ó, o ex, ó Eu tenho, tem Flash Youth Ai, moleque Boa, moleque Boa, moleque Boa Boa Não tem medo não, você tem? Ah, achei que daria, foi mal Valeu, velho Você tinha que ter deixado eu entrar primeiro pra eu tangar Deixa eu tangar aí por eu, deixa eu tangar aí por eu Não, não, não Ixi Boa Boa Bom 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 bom, bom 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.